Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo penecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Mercador vem para a luz que resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. Para obter perdão, plena salvação, tu precisas de Jesus. Para caminhar, vir-me sem errar, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Mercador vem para a luz que resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma, amor e verás, tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Mercador vem para a luz que resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, precisas de Jesus. Ante o tribunal, precisas de Jesus. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Mercador vem para a luz que resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. Amém. Supremo de Jesus. Certo, todo caminho. Eu preciso de Jesus.